Música Tá, vai começar, velho Concordes Ihhh E aí, JV7 Mais um, né, putão Música Vou no chão, fico de quatro Fico de quatro, fico de quatro Você entrando e rebolando Entrando e rebolando Tenta, tentando e rebolando, tenta, tentando e rebolando É pra lhe gastar andando bordo, já que você brotou Em Acapulco, em Acapulco, que você tá ruim Joga jackinha pros faixas Com o rapaz, torce devagarinho Tô apaixonado, não se toma certinho Olha pra minha cara e joga de ladinho Filma, sustenta, rosa e teu presente Vai, volta, vai começar, velho A concorrência Vai, rebola pro pai, vai, a minha vai Descendo, descendo Tô no chão, fico de quatro, vou sentando e rebolando Tenta, tentando e rebolando, tenta, tentando e rebolando É pra lhe gastar andando bordo, já que você brotou Em Acapulco, em Acapulco, que você tá ruim Joga jackinha pros faixas Com o rapaz, torce devagarinho Tô apaixonado, não se toma certinho Olha pra minha cara e joga de ladinho Filma, sustenta, rosa e teu presente Filma, sustenta, rosa e teu presente Obrigado.